Música Continuando com o programa de Entenolsa, de sábado dia 21 de maio, vamos apresentar agora a música, música do Pedro Abrunhosa, que vai estar em Toronto para as celebrações do 10 de junho, do dia de Camões e das comunidades, a convite da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário. Toma Conta de Mim, é o tema do Pedro Abrunhosa que vamos apresentar. Música A tempestade há de passar, ninguém se esconde e há quem queira voltar. Venham sereias, venham lobos do mar, a tempestade há de passar. Música E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar, não é o fim. Música E uns gritam, e outros dizem, toma conta de mim, estamos longe do fim, estamos longe do fundo, só quero um segundo, toma conta de mim. Música Por este lado, ainda há para me ver, há quem espera a vida inteira a correr, venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado, ainda há para me ver, trazem histórias de um sítio melhor, carregam feridos receão de compor, voltam inteiros e por vezes maior, trazem histórias de um sítio melhor. Música E há de haver quem nos queira salvar, somos destino, donos deste lugar, não é o fim. Música E uns gritam, e outros dizem, Toma conta de mim, estamos longe do fim, estamos longe do fundo, só quero um segundo, toma conta de mim. Música Venha quem quer ficar, e ainda há tanto para nós, ninguém roube este chão, e há lugar para mais, para os que vêm de longe, e ficam de pé, ninguém desiste, que agora é que é. E uns gritam, e outros dizem, Toma conta de mim, estamos longe do fim, estamos longe do fundo, só quero um segundo, toma conta de mim. Música E uns gritam, e outros dizem, Toma conta de mim, estamos longe do fim, estamos longe do fundo, eu só quero um segundo, toma conta de mim. Música Toma conta de mim, 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 eu acho que, acaba de tomar muito bem conta do Pedro Abranhosa, porque ele não vem cá por muito pouco dinheiro, É por muito dinheiro que ele vem cá para participar nas celebrações do 10 de junho, que não só no 10 de junho, mas são perto do 10 de junho. Anyway, vai acontecer, é isso que é verdade e vamos ter que ter aqui uma entrevista para saber mais informação das coisas que estão a acontecer e dos custos que está aparentemente a custar quase meio milhão de dólares para, mais uma vez, organizar uma parada e alguns concertos para celebrar o Dia de Portugal. Agora vamos saber quais são os eventos que estão a acontecer este fim de semana. O Mátio Correia vai apresentar o Boletim Comunitário. Obrigado, Nélio. Olá, bom dia. Caros amigos telespectadores, sejam bem-vindos ao Boletim Comunitário de sábado, dia 21 de maio, um fim de semana, onde se comemora o Dia da Rainha, que já na próxima segunda-feira, por isso é um fim de semana prolongado com muitas atividades na nossa comunidade. Começando com a Irmandade do Espírito Santo de Santa Maria dos Anjos, que apresenta festas do Espírito Santo, com terço cantado, hoje à noite. Amanhã, missa com croações, já ao meio-dia. Procissão à 1h30 da tarde. Sopas serão servidas às 3h e às 6h. Haverá remotações e música. A Casa do Alentejo apresenta o musical Ontem e Hoje, escrito pelo falecido José Mário Coelho e encenado pelos ecos de Portugal. Os fundos revertidos serão para uma bolsa de estudo, em homenagem póstuma a José Mário. A Associação Amigos de Rabo de Peixe realiza festa na gariação de fundos, para trazer a Banda Velha ao Canadá. Jantar por Cabral Catering no Salão da Paróquia de St. David's, em Maple. Império Mariense de Cambridge organiza festas do Espírito Santo, com sopas da 1h às 4h, e às 6h será a mudança de Império, seguido-se de jantar. À manhã, às 10h, será a saída do cortejo de Briardale Plaza, missa com croação, na Igreja de Senhora de Fátima, às 11h30, sopas no Salão pelas 2h, animação musical pelo Rancho de Viseu, os cagarros Sónia Tavares e António Cordeiro. A fadista Clara Santos lança o seu primeiro trabalho discográfico, com a participação dos fadistas João Carlos Silva e Tónio Gouveia, a decorrer no Leuna Station, em Hamilton. A ganaderia Vaz Lourenço apresenta a primeira tourada à corda da época taurina, almoço de sopas do Espírito Santo, no Bremton Fairgrounds, tourada à corda com 5 toiros às 4h, com Capinhas do Canadá e Fábio Magalhães da Terceira. A Santíssima Trindade de Bradford realiza festas do Espírito Santo, com baile no Centro Português, Rancho Raízes Portuguesas, Tony Silveira e João Marques. Amanhã, cortejo ao meio-dia e meia, missa às 2h, no Holy Martyrs of Japan, sopas pelas 4h, no Salão do Centro, com Bazar e Arreal. Para amanhã, domingo, dia 22 de maio, os amigos da Praia da Vitória organizam o seu convívio anual com o almoço no Salão da Casa dos Açores, com a presença do Dr. Roberto Monteiro, presidente da Câmara e outras entabilidades da Praia. A animação por José Borges e Francisco Simões, vindos da Terceira e o artista Tony Câmara. O Clube Português da Kitchener comemora o aniversário do seu rancho folclórico, com o almoço de cozido à portuguesa, atuação do Rancho Aniversiante e o Rancho da Associação Cultural Domingo de Toronto. Foram estes eventos enviados para a gente na nossa neste fim da semana, sábado, dia 21 e domingo, dia 22 de maio, onde se começa e continua com as festas do Espírito Santo e segunda-feira, feriado do Dia da Rainha. Daí uma parte, bom fim de semana para todos. Volto, como sempre, na próxima semana. Até lá. Um abraço. Muito obrigada, Mátio, pela apresentação do Boletim Comunitário. E amanhã os praiense estão em celebração do seu grande movimento anual, que tem também a presença do presidente do governo, do governo não, da Câmara da Praia da Vitória, e ao Sr. Roberto Monteiro, quero dar boas-vindas a toda a comitiva que se encontra em Toronto para amanhã a celebrar com os praienses. Agora mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. E logo a seguir eu vou conversar com o António Botelho do Novo Horizonte. Ele vai se sentar aqui para falar comigo. António Botelho do Novo Horizonte. Até lá. Legenda Adriana Zanotto